Olha, por falar em violência, em pessoas atingidas por tiros, um homem foi baleado ontem à noite no bairro do Onze, em Santa Rita. Rafael Vasconcelos, de 27 anos, levou quatro tiros por um homem que passava a pé pela rua. Rafael foi socorrido e levado para a UPA e depois foi encaminhado para o hospital de trauma aqui de João Pessoa. Acompanhe. Rafael Vasconcelos, de 27 anos de idade, estava ao lado de sua moto na Avenida 1º de Maio, ali no bairro do Onze, em Santa Rita, quando foi abordado por um homem que disparou com uma arma de fogo contra ele. Quatro disparos o atingiram. Um no ombro direito, um na coxa direita, um na nádega direita e um na virilha, do lado esquerdo. Policiais que passavam pela região foram logo acionados e chamaram uma ambulância que levou Rafael para a UPA de Santa Rita. Nós conversamos com o Tenente Coronel Lima, comandante ali na cidade de Santa Rita, que explicou para a gente este caso. Ele estava nas ruas, passou poucos minutos antes no local onde o crime aconteceu. Perguntei se ele tinha alguma informação, ele disse que acha que foi confundido com alguém porque não tem inimigo na área e que aí essa pessoa chegou e já foi efetuando esse disparo nele. A polícia acredita que logo o suspeito será identificado e poderá ser preso. É Santa Rita, assim como Cabedelo, Bahia e toda a região metropolitana aqui, tem sofrido muito, né? A população, população mordeira, composta em sua imensa e põe imensa nisso maioria de homens e mulheres de bem, chefes de famílias, pessoas que trabalham o dia todo, dão duro danado para ter um pouco de tranquilidade, né? Quando chegam aí na sua casa, mas tem sofrido bastante com a escalada, com o aumento aí da violência nessas três cidades que compõem aqui a região metropolitana. Ainda bem que nós temos, né? Forças de segurança abnegadas com a polícia militar, polícia civil, né? Polícia penal, as guardas civis também agora, né? Ajudando, engrossando a fila de pessoas do bem para combater, então, essa violência tremenda que ninguém suporta mais.